Uma rajada disparada em minha direção De marcas que o tempo espalhou no meu corpo Fulgão no meu peito em plena erupção De mágoas que o vento não pôde carregar Retratos pendurados na parede do quarto Imagens na televisão Com cartas, fotografias Entram na mente e invadem Meu coração E o tempo Não para não Deixa marcado na gente Experiências vividas E o vento Não para não Sopra pra dentro da gente A esperança perdida E o tempo Não para não Deixa marcado na gente Experiências vividas E o vento Não para não Sopra pra dentro da gente A esperança perdida Uma rajada disparada em minha direção De marcas que o tempo espalhou no meu corpo Fulgão no meu peito em plena erupção De mágoas que o vento não pôde carregar Retratos pendurados na parede do quarto Imagens na televisão Imagens na televisão Não para não Não para não Sopra pra dentro da gente A esperança perdida E o tempo E o tempo E o tempo Não para não Não para não Sopra pra dentro da gente A esperança perdida Amém